Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante até na carreira do Ministério Público, não só para as provas de concurso público, de modo geral, mas também para o desempenho da carreira, que é a recente criação do Conselho Nacional do Ministério Público, assim como há também a criação do Conselho Nacional de Justiça. Digo recente porque foi após a aprovação da Constituição de 88, bem mais recente, e também cabe dizer a origem, trabalhando um pouco a origem do Conselho Nacional, houve a constatação também de um fracasso das corrigidorias internas para bem fiscalizar a atividade funcional do Ministério Público no desempenho das suas atividades do dia a dia, diante do processo, do procedimento, da investigação, abusos que porventura estavam acontecendo, violação das violações prerrogativas, inclusive da parte não só disciplinar do exercício funcional das atividades do Ministério Público, mas também na questão administrativa, vinculados aos princípios de legalidade, já previsto na Constituição, no artigo 37. Então é importante, foi importante, hoje, apesar do início do debate tem havido muita discussão dentro da própria carreira do Ministério Público sobre a necessidade do MOC para promover esse tipo de fiscalização, já que as Constituições e também as leis ordinárias, ou infra-constitucionais, ou complementar ordinário, já previam as prerrogativas das corrigidorias internas, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público. Mas se decidiu que por ineficiência dessas corrigidorias, pelo menos a eficiência que se desejava, foi necessário criar essa instituição. Então vamos falar um pouco dessa criação, a natureza jurídica dessa instituição, que provavelmente não vai ser perguntada em uma prova objetiva, porque a prova objetiva vai te remeter ao que está no 130A, 130A justamente porque foi uma emenda constitucional, incluiu lá no último dispositivo do Ministério Público, o tratado do Ministério Público, e isso trouxe, então, traz controvérsias até hoje. Mas vamos falar também de atribuições, de como funciona, como se organiza, o Conselho Nacional. Então, até onde ele alcança, quem o preside, quais são os seus órgãos, como é que funciona a sua estrutura, seus poderes, para a gente poder entender e formar a nossa opinião também, bem compreendendo como ele se estrutura. Então, a análise da nossa aula vai ficar nesse contexto e depois vamos trazer algumas questões que caem em prova, mostrando que na prova, na prova objetiva, principalmente, ela vem bem vinculada ao que está previsto na legislação. Vamos trazer aqui também a legislação ordinária, que estrutura o Ministério Público, perdão, o Conselho Nacional do Ministério Público e também o Regimento Interno. Esse Conselho possui um regimento interno aprovado, em data de 2013, importante também essa leitura, porque ele traz os seus órgãos, porque não há uma definição na Constituição quanto aos seus órgãos, apesar de estar, ter no texto constitucional, atribuições diretas. Então, há uma estruturação em órgãos e nesses órgãos, dentro desse regimento interno, tem lá um detalhamento que cabe a leitura, ainda mais se for fazer prova para o Ministério Público, para poder entender como funciona, certo? Então, o Conselho Nacional está dentro do que a gente entende por legislação institucional do Ministério Público, previsto na Constituição, possui uma legislação ordinária, regimento interno. Esse regimento interno, diga-se, aprovado por resolução, na sua atividade normativa do Conselho, veremos, é uma resolução que o prevê. Então, mais uma vez, aqui eu vacilando com esse videozinho pequeno, já descendo na parte inferior, a gente vai falar um pouco na Constituição da República, claro, a base dele é constitucional, analisaremos a natureza jurídica, também sem entrar nesse debate muito teórico sobre o que representa, se é controle externo, não é controle externo, está vinculado a algum poder, não está, como é que funciona isso. E a gente vai ver que isso, na prática, também não tem muita relevância para a função, a função para a qual foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos falar muito da composição, a composição é muito importante, muito interessante o estudo da composição do Conselho, porque vamos ver que ele é eclético, e essa é a natureza, democratizar ainda mais a instituição. Inclusive, é um princípio constitucional, a ordem democrática, cada vez mais transformar as instituições, os poderes da República em algo muito plural, participação de todos, no grande debate, para a finalidade primeira, que é o crescimento institucional. Então, vamos falar um pouco da composição, ver alguns detalhes, e daí falaremos das atribuições. Lembrando que as atribuições estão também vinculadas ao que desempenham os órgãos do Conselho Nacional, do Ministério Público, temos atribuições do Presidente, atribuição do Plenário, as atribuições das Corregedorias, a Constituição, ela traz um texto ainda básico, até como não haveria de ser, para o detalhamento ocorrer, então, no Regimento Interno. Aqui na nossa aula, não vamos ficar copiando item por item daquilo que está no Regimento Interno. As atribuições do Presidente do Conselho, que na verdade é o Procurador-Geral da República, não que vão me falar, tá, 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 é isso, é preciso um, dois, três, não, aí o candidato, diante dos princípios da base normativa que está na Constituição, tem que ir ao Regimento, que eu vou citar aqui depois, na hora natural da aula, pegar a leitura do Regimento, selecionar aquilo que entende importante, o que acha que principalmente reflete o que está na Constituição, para que possa, se vier perguntando numa prova, citar a que conhece, e numa prova objetiva, possa demonstrar que ele leu e entendeu como funciona o Conselho Nacional do Ministério Público, né, então, já começando a nossa aula aqui agora, falando aqui do nosso Conselho, o Conselho Nacional foi criado com a Emenda 45 de 2004, veja que é bem mais recente, né, que é uma promovação da Constituição, anos depois, então, essa emenda, diante dessa inoperância, esse questionamento das corrigidorias internas, lembrando que cada ramo do MP possui uma corrigidoria prevista na Constituição da República, na legislação, então tem, né, ordinário, bem as corrigidorias, os seus caras, cada órgão, né, então, mesmo assim, verificada essa ineficiência, então, veio a lei, a Emenda Constitucional 45, introduziu o artigo 130A, que fez a previsão do Conselho Nacional do Ministério Público, certo? E na A, na Emenda Constitucional, nesse artigo 730, dá a previsão de sua composição, então, a composição do Conselho é, atualmente, 14 metros, então, vamos detalhar depois como funciona essa composição, mas cabe dizer que cabe agora, qual é a finalidade primeira, qual é a finalidade primeira do Conselho, então, o Conselho tem o controle administrativo da administração financeira do MP. Como é que ele faz esse controle administrativo? Claro, muitos dos detalhes estão no regimento, mas a base constitucional é o artigo 37, quando a gente fala em atuação da administração, na atuação administração financeira do Ministério Público, nós estamos olhando a atividade meio, a atividade que se desempenha pelos atos administrativos dos seus chefes e dos seus gestores naquela autonomia de gestão, naquela autonomia administrativa financeira que o Ministério Público tem garantido na Constituição. Então, esses atos de gestão, eles estão submetidos ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público e esse controle vai ser muito pautado pelo artigo 37 da Constituição. E também o cumprimento dos deveres funcionais. O Ministério Público tem uma série, uma série de controles, controles internos das suas atividades, seus deveres, o que o Ministério Público pode fazer, quais são os instrumentos que estão à disposição do membro do Ministério Público para entrar e provocar fiscalizações, né? Todos os instrumentos, todas as prerrogativas e também no não cumprimento dos limites dados pela Constituição e pela lei, vai gerar aí um problema, pode gerar inclusive um abuso de poder que vai caber a uma violação a esse dever funcional, além das vedações expressas na Constituição da República. Quando falamos em vedações, também lembramos que existe um poder dever. É um poder e ele deve estar até um ente da administração pública, que o Ministério Público não deixa, acabamos de ver ali no item interior, ele não deixa de tatuar os estritos limites da legislação, porque é uma forma de garantir ao cidadão que não haverá abuso daquele poder, né? Daquele poder, daquela fatia do poder do Estado que é conferida ao membro do Ministério Público. Então, há um controle desse poder dever e também das vedações que são previstas na Constituição. Então, basicamente, o Conselho tem esses dois lados, atividade meio e atividade fim. Veremos que existem algumas nuances que se referem aos deveres funcionários dos seus membros, né? A necessidade da atividade fim, até onde ele pode ir, né? Existe, não vamos esquecer, princípios constitucionais como a dependência funcional que deve ser preservada nesse fundamental para garantir a liberdade do membro na atuação, na sua atuação, na sua análise do direito e qual é o melhor instrumento colocado à sua disposição. O que não quer dizer que não haja abuso e no abuso atuará o Conselho Nacional do Ministério Público, caso as corrigidorias não atuem ou naquela hipótese onde o Conselho pode avocar e vamos falar aqui nas atribuições. Mas trouxe aqui esse primeiro slide para nós entendermos para que serve o Conselho Nacional. Onde ele atua? O que é o Conselho Nacional? É o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é composto por 14 membros. Esses membros têm o dever, também dever, de controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e também o cumprimento dos deveres funcionais que o membro do Ministério Público tem diante da sociedade brasileira. Se esses deveres funcionais estão sendo desrespeitados, se a atuação na administração financeira do Ministério Público está sendo equivocada ou abusiva, caberá controle. É um órgão essencialmente de controle. Um órgão previsto na Constituição. Aí nós vamos começar a perceber qual é a natureza. Estou levantando aqui para a gente perceber qual é a natureza do Conselho Nacional. Já tem um órgão de controle. Ah, mas é externo intercal. É interno. É controle. É um órgão de controle. Basicamente. Ele controla a atividade finalística do Ministério Público, de certa forma, os deveres funcionais que estão dentro da atividade fim e também na administração, que está dentro da atividade meio. Então veja, até agora é um órgão de controle, mas que também, como todo órgão incluído dentro da administração pública, ele tem limites. E os limites são, como eu dei aqui, a independência funcional. Um limite, um princípio constitucional previsto para proteger o cidadão de qualquer abuso por parte das autoridades. Então, é um órgão de controle externo sublime, porque isso é muito legado. É controle externo? Não é. É controle externo sublime, porque isso é muito controvertido. Muitos vão dizer que é um órgão de controle externo. Externo por quê? Porque ele não está dentro da estrutura do Ministério Público. Mas será que não? É controvertido isso aqui. Muito controvertido, porque ele pode não estar dentro da estrutura do Ministério Público da União ou do Ministério Público dos Estados. Há vedação, por exemplo, que o Ministério Público dos Estados não deve constituir órgãos de controle como um ser nacional. Para os seus Estados mesmo. Um órgão de controle, porque aí você vai externo. Veja que aqui existe um órgão constitucional. Aí eu botei de natureza constitucional. Está aqui. Natureza constitucional. Que faz o controle de todos os ramos do Ministério Público, da União e dos Estados. Então, ele não está vinculado nem ao Ministério Público da União e nem propriamente ao Ministério Público dos Estados. Evita entrar na questão se é o controle externo, se ele é externo. Até porque ele é externo aqui. Ele é externo ao MPU? É, ele é externo ao MPU. Até porque ele está atuando também, atua diante do Ministério Público dos Estados. Então, ele não pode estar dentro do Ministério Público da União. O mesmo acontecendo, que está externo ao Ministério Público dos Estados. Mas ele está externo ao controle de tudo. Porque quando fala em controle externo, a gente acaba achando que ele está imune a qualquer tipo de atuação. É externo que os poderes da República, ele controla onde está. Ele tem limites. Veja que existe uma participação plural dos seus membros. Há uma representação no seu membro. Os carreiros do Ministério Público da União estão mais representados. As carreiras do Ministério Público dos Estados estão mais representadas. Vamos ver a forma de escolha. Os magistrados estão mais representados em um outro poder da República. Existe participação do Senado. Existe participação da Presidência. Como é que funciona? Os advogados, cidadãos, escolhidos. Então, veja que é uma entidade plural. Quando a gente fala em controle externo, a gente deixa muito aberto. Externo, a quê? Então, não sugiro. É um órgão constitucional de controle da atividade fim e meio do Ministério Público. Atividade fim com muitas reservas. No que se refere aos deveres funcionais. Os deveres funcionais vinculados da atividade fim e as vedações. E também é o controle administrativo financeiro do Ministério Público. Então, pessoal, quando for debater, estudar, analisar a natureza jurídica do Conselho Nacional, evita falar em controle externo. O órgão de controle externo é um órgão constitucional de controle, que não está vinculado ao MPU e nem ao Ministério Público dos Estados. Certamente. Ele tem caráter administrativo, até porque ele controla. Não afasta a atuação dos tribunais de conta, porque é também órgão de controle. Então, veja como a atribuição constitucional está aqui definida, porque está lá no 130A e está aqui como órgão de controle. Evita o externo. Se for questionado, é órgão de controle externo. Diga que há quem defenda, porque ele é externo ao Ministério Público da União e ao Ministério Público do Estado. Antes, é ao Ministério Público brasileiro. O que vem a ser o Ministério Público brasileiro por todos os seus ramos, lá previsto a partir do artigo 127 da Constituição, já dentro do capítulo da Constituição, que trata o Ministério Público. Então, também não é tão externo. Ele tem essa natureza plural, essa composição plural. Todas as carreiras do Ministério Público estão ali previstas. Carreiras extras, ramos extras, que estão previstas no artigo 128 da Constituição. Ministério Público da União dos Estados e dentro do Ministério Público da União, cada ramo deles está lá com o seu assento reservado no Conselho Nacional, na sua representação. Magistrados, advogados e cidadãos. E isso se dá para que possa ter essa legitimidade desse controle. A legitimidade desse controle. E não é o Conselho Nacional, não tem uma atividade pura e simples de controlar. Ele também edita normas, edita recomendações. Isso é importante. Às vezes, uma recomendação, um debate que haja entre uma situação verificada, de embate de princípios constitucionais, da atuação finalística do Ministério Público, às vezes, com um controle que deve ser da atividade de fim, às vezes, na questão da liberdade de expressão, com a vedação, por exemplo, do exercício da política partidária. Então, dois pesos, dois princípios constitucionais que estão em aparente conflito, e o Conselho edita uma recomendação para que possa ter. E essa recomendação era debatida, então é muito importante que tenha a participação de outros conselheiros, que tenham, isso é proveniente de outras instituições, magistratura, que é um outro poder da República, os advogados e também o cidadão. Então, isso é muito importante, traz esse caráter plural. Então, quando for questionado, sempre órgão de voto, de natureza constitucional, administrativa, vinculado na Constituição da República, e também com uma composição extremamente plural, o que vem a ir em harmonia com o que está no preâmbulo da Constituição e os seus primeiros artigos. Então, já começamos a entrar na composição, porque talvez seja o tema mais cobrado em prova, que é qual é a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa composição plural, que passa até da sua essência, a essência da instituição, como falamos anteriormente. Essa composição está prevista no artigo 730A e hoje é de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República após a escolha aprovada, a sua escolha pela maioria do Senado. Olha como há uma harmonia de todos os poderes, mais uma vez. Temos membros do Ministério Público, membros da magistratura, com aprovação pelo Senado Federal, Poder Legislativo, magistratura lá no Poder Judiciário, podendo ser, tendo duas vagas de conselheiro, e nomeados pelo Presidente da República. Então, como falamos de órgão de controle externo, externo a quê? Não há, na verdade, uma peça com o órgão de fiscalização, também, mais uma vez, na harmonia dos poderes. Ele entra para equilibrar essa balança que é as funções de Estado e defenda-se do Ministério Público, como tantas vezes já defendemos. Então, isso tem que estar bem firme no nosso consciente. 14 membros. 14 membros, isso cai muito na prova e depois vamos analisar quais são esses 14 membros. Mas sabemos que eles são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação de sua maioria, pela aprovação da maioria absoluta do Senado, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução. Então, o mandato é de dois anos, não de quatro, dois anos e mais dois anos. sempre após a aprovação da maioria absoluta do Senado, que faz uma sabatina, faz uma sabatina, aprovando o seu nome, o Presidente da República e promove a sua nomeação. Agora, analisando, quais são esses 14 membros? De onde vêm esses 14 membros? O Procurador-Geral da República, como já analisamos, é o Presidente do Conselho Nacional do MP, até pelas funções que ele exerce diante do texto constitucional. Então, ele é o Procurador-Geral da República. Temos, então, um assento, um membro. Quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação. Depois eu vou ter o OBS, que vamos analisar um pouquinho alguns detalhes ali na frente. Mas temos, então, quatro membros do Ministério Público da União. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e do Distrito Federal e do Territórios e o Ministério Público Militar. Três membros do Ministério Público dos Estados. Três membros de todos os Estados. Veremos como é que se dá essa escolha. Até porque haveria um descompasso se tivéssemos 20 e tantos, conforme entes federativos, com assentos garantidos. garantidos no Conselho Nacional e no Ministério Público. Haveria um desequilíbrio. Então, tem três membros que são escolhidos com a participação e voto desses procuradores de justiça de cada ente federativo do Ministério Público dos Estados. Veremos ali mais à frente, comentamos um pouco, porque também já foi objeto de prova pela diferença que há entre os ramos do Ministério Público. Dois juízes. Um desses juízes é indicado pelo Supremo Tribunal Federal e o outro juízo indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso nos ajuda a compreender a participação dos tribunais superiores e também lembrar que são dois. Um do Supremo Tribunal Federal e um do Superior Tribunal de Justiça. Temos dois advogados que são indicados pelo Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal também, além do presidente, do Conselho ter participação no Conselho existem dois advogados que são indicados pelo Conselho Federal, da OAB. Dois cidadãos também de notável saber jurídico e reputação elevada. Notável saber jurídico e reputação elevada. Os requisitos já sabem, é importante saber desses requisitos. E que são indicados, um, pela Câmara dos Deputados e outro, pelo Senado Federal. Já foi objeto de prova também essa questão. Depois vamos analisar se ele é, será que, ele pode ser afastado, sendo da Câmara dos Deputados, vai ser julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado. A gente vai ver lá no artigo 52 que nos crimes de responsabilidade o Senado acaba por julgar naquela função atípica do Senado Federal, julgar os conselheiros do Conselho Nacional, do Ministério Público e também do CNJ. mas aí vai vir, bom, mas como é que o Senado vai promover o julgamento de alguém que foi escolhido pela Câmara dos Deputados a uma violação aí à própria organização do Poder Legislativo? Não, não é porque após a escolha e nomeação desse indicado pela Câmara dos Deputados, ele vira conselheiro, ele vira conselheiro do CNMP. Ele é um cidadão que vira conselheiro. Então, esse conselheiro será eventualmente julgado pelo Senado Federal caso venha a cometer um crime de responsabilidade nos termos da Constituição da República do artigo 52. Então, não há muita... Vamos analisar isso. Eu vou ter o BS3 para a gente depois limonizar. Mas, veja que está aí o rol dos 14 membros. Então, temos o procurador-geral, quatro membros do MP, mais três estaduais, sete, oito, dez com juízes, doze com os advogados, quatorze com os dois cidadãos, cidadãos que são escolhidos pelo Congresso Nacional, aí que é um dos deputados e pelo Senado. Veja, então, como é uma instituição democrática. Não podemos negar que há realmente um conflito de ideias, um conflito positivo de ideias para que a instituição do Ministério Público, que tem a maior parte da sua representação, porque, além do chefe, tem sete, o que são oito. E existem algumas decisões que cabem apenas, que veremos também, apenas a quem vem da carreira do Ministério Público, que seriam esses oito, afastando esses seis que funcionam de fora. Mas demonstra que dentro desses seis temos advogados que são parte essencial do Poder Judicial do Estado também, a parte da Justiça do Estado também. Temos os juízes que são do Poder Judiciário e dois cidadãos. Então, importante, na hora de for que foi questionado uma prova oral, falar da natureza jurídica, falar do que importa, como faz a composição, destacar qual foi a intenção, qual é a meta, para que serve o Conselho Nacional, para destacar isso, trazer esse caráter democrático da instituição. Isso é muito importante. Então, vamos analisar aqui algumas observações do ponto E, porque temos a lei 11.372, a morte aí de 2006, que vai exatamente regulamentar o artigo 130 da Constituição, dispondo da forma, na indicação dos membros do Conselho Nacional, que vem do Ministério Público. Até porque há uma legislação, que é a organização do MP, então a gente tem que saber como é que isso vai funcionar, como é que vai funcionar, a estrutura, a indicação dos membros, que esses sete membros, e um é o Procurador-Geral da República, já tem assento como presidente, membro na, assento no Conselho Nacional, ele é o presidente, está lá, a indicação vem pela função de Procurador-Geral da República, que ocupa, os outros sete é que são escolhidos. E lá, tem lá na lei 11.372, que fixou que a escolha dos membros oriundos do Ministério Público da União será realizada pelo Procurador, Geral de cada ramo, a partir de lista TRIPS. Então é formada uma lista TRIPS, pelo voto do colégio, colégio de procuradores de cada ramo, o colégio de procuradores, é a reunião de todos aqueles membros do Ministério Público, daquele Ministério Público, em atividade. Todos os membros em atividade vão então promover, vão à urna votar numa lista de três membros. e esses membros devem ter mais de 35 anos de idade e também, aí trouxe até uma novidade que deve ser destacada, que são dez anos, além dos 35 anos de idade, eles devem ter dez anos na respectiva carreira. Naquela carreira, eu sei, depois do Ministério Público do Estado de São Paulo, passou para o Ministério Público da União, ele zerou essa contagem, devendo ter dez anos no Ministério Público da União. naquela carreira do Ministério Público, Militar, Trabalho Federal. Então, dez anos na respectiva carreira, justamente porque ele vai ocupar um assento representando esse ramo do Ministério Público. Então, a lei começa, veja que a lei já traça, então, cumprindo o seu papel, ele traça detalhamentos como se vai dar essa escolha dos sete assentos lá de conselheiro que cabem ao Ministério Público Brasileiro e no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a lista tripla será elaborada pelos colégios. Vamos lá e vamos votar. O nome vai ser escolhido pelo respectivo Procurador-Geral de cada ramo e será indicado, encaminhado ao Procurador-Geral que vai à aprovação do Senado. Veja que ele define nos seus parágrafos como funciona o rito. Então, vamos tentar aqui organizar as ideias. O Colégio de Procurador, dos Procuradores, esse Colégio dos Procuradores de cada ramo vai votar em três nomes. Três nomes aparecerão e vão constar de uma lista tríplice. Nessa lista tríplice vai haver a escolha de um membro e já há um entendimento que o Procurador-Geral de cada ramo não está vinculado ao mais votado. A gente vê esse debate, inclusive, que se refere ao Procurador-Geral da República. Se precisa ter a lista, a associação, só que aqui não é nem a questão do Procurador-Geral da República, a escolha do Procurador-Geral, porque ele não tem previsão para uma lista, a indicação do Presidente da República, mas na indicação dos procuradores gerais de cada ramo haveria essa lista. Ele tem compromisso com o mais votado? Esse é um compromisso importante que causa preocupação para as associações de representação dos membros do Ministério Público, porque o mais votado já traz em si também um elemento democrático. Aqui também temos para o Conselho, aqui não é para o Procurador-Geral de cada ramo, mas aqui é para o Conselheiro representativo do ramo, ele apresenta o colégio vota em três, e aí vai ter o mais votado, o segundo mais votado e o terceiro mais votado. Pode vir uma pegadinha no sentido de que tem que ser o primeiro mais votado, não há esse engençamento, apesar de entender que é muito mais saudável, até para quê? Para as funções que são desempenhadas pelo Conselho Nacional, cuja, o elemento democrático e plural está ali, justificando a sua apriação mais do que razoável que fosse o mais votado, e normalmente ou é, mas não tem essa limitação, essa prerrogativa, esse engençamento na lei ou na Constituição da República. Então, o Procurador-Geral de cada ramo pode escolher um dos três nomes mais votados pelo Colégio de Procuradores, e escolhendo, vai encaminhar o Procurador-Geral da República, ele não vai empossar, não vai nomear, não cabe ao Procurador-Geral de cada ramo, ele vai encaminhar ao Procurador-Geral da República, e aí, esse vai submeter ao Senado para que haja a Sabatina, aí como vimos no slide anterior, depois a Sabatina vai apresentar a nomeação pelo Presidente da República. Veja, então, que a lei, complementando com a Constituição, traz o rito pelo qual vai ter que se passar o nome de qualquer um que seja candidato ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse procedimento complexo, diversos apes da ERA, que começa com a habilitação de um nome para, de um candidato para ocupar o Conselho Nacional do Ministério Público de cada ramo, isso para os sete, os sete assentos destinados aos nomes do Ministério Público, perdão, existe um rito previsto na lei, e aí, vai, começa do edital, ele se habilita, passa a ser votado pelo colégio, depois da votação do colégio formalista, lembrando que o Procurador-Geral não tem a obrigação de escolher o mais votado para o Procurador-Geral de cada ramo, escolhe e encaminha ao Procurador-Geral da República para que ele comece a passar esse nome para o Senado e após a aprovação do Senado possa ser indicado pelo Presidente da República, como a gente viu aqui na nossa slide, terminando o último bloco, falando dessa escolha e esse rito, certo? a forma de escolha do Ministério Público dos Estados, que tem uma peculiaridade, primeiro, porque são apenas três nomes e não 25, 26, conforme os entes federativos, a escolha de três nomes apenas e serão submetidos ao Senado, e é do Colégio de Procuradores-Geral de Justiça, sim, existe todos os entes federativos, todos os Estados, tirando aí o Distrito Federal e Território que estão incluídos no Ministério Público da União, os Estados vão apresentar, vão se reunir com os Procuradores-Gerais no Colégio, que decidirá em reunião conjunta, especialmente convocada e realizada com essa finalidade, ou seja, indicar três nomes para ocupar o Conselho Nacional do Ministério Público nos assentos reservados aos Ministérios Públicos dos Estados, a partir da indicação de um nome por Estado, cada Estado vai ter a apresentação de um nome e será apresentado ao seu respectivo Procurador-Geral que vai levar ao Colégio de Procuradores-Gerais e dentro desse Colégio vai haver a votação para sair dali com três nomes que serão depois encaminhados para nomeação. Então, é importante fazer essa distinção. e a distinção vem justamente porque o Ministério Público do Estado não se confunde com o Ministério Público da União. A diferença deve ser destacada. Então, trazendo uma segunda observação também, que a gente já comentou, a escolha do Procurador-Geral de Justiça de cada Estado não é absolutamente discricionária. Lembrando, existe a elaboração de uma lista tríplice pelos integrantes da carreira. Ele não indica exatamente como eram os glóbulos do Ministério Público da União. O Colégio de Procuradores do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, do Ministério Público Federal, vai ter ali uma lista tríplice. E aí, o seu Procurador-Geral vai escolher, sim, dentre os três, mas não qualquer um fora da lista. Vai escolher dentre aqueles três. Pode ser o mais votado ou não, como a gente comentou há pouco. Então, a elaboração da lista vai ter integrante da carreira composta por menos de 35 anos de idade e que também já tenham completado os 10 anos na respectiva carreira. Como eu disse, esses 10 anos acaba se fazendo muito importante até porque um colega pode ter migrado de um Ministério Público para outro e a vaga é destinada ao Ministério Público Estadual. Vai que um Procurador do Ministério Público Federal tenha feito um concurso do Ministério Público de determinado estado e tem menos de 10 anos vinculado a essa instituição. Então, ele não poderia concorrer. a formar a lista que depois vai ser escolhida pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. Então, dessa forma, a partir da lista que é elaborada por todos os integrantes respectivos de estado público, o Procurador-Geral de Justiça escolherá um dos nomes e se meterá o colégio de procuradores. Então, o Procurador-Geral apresenta esse nome escolhido, não de forma arbitrária, mas dentro da lista que é o colégio de procuradores que juntamente com os nomes dos demais que cada um vai apresentar o seu nome, cada um vai apresentar o nome que foi feito por listas trínicas também, juntamente com os demais nomes, para a sua vez ser elaborado uma lista de três membros a ser indicado no Senado Federal. Está tudo lá no parágrafo 2º. Então, essa lei, a Lei 11.372 de 2006 e trata de como forma escolher por parte do Ministério Público os sete assentos do Ministério Público de um sete porque o oitavo já é do Procurador, na verdade, o Procurador-Geral é o primeiro. Então, essa lei é importante porque vem na prova essas pegadinhas vinculadas a essa forma de escolha e a gente vê que o Ministério Público da União tem uma diferença do Ministério Público dos Estados e também dentro dos ramos como funciona a escolha de cada ramo dentro do Ministério Público da União. Então, é importante a gente vincular e ter noção dessa diferença. Então, outra observação que colocamos ainda na composição são os dois cidadãos que são escolhidos um pela Câmara e outro pelo Senado que não podem ser membros do Ministério Público. Então, o Senado quer colocar alguém que é membro do Ministério Público. Não pode porque ele quebra exatamente qual foi a intenção plural a intenção plural de criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Senão, a gente perde esse equilíbrio de forças dentro do Conselho. Já existem oito vagas para membros do Ministério Público. Afinal, é o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas tem que ter essas seis vagas. Esse é o equilíbrio que o constituinte desejou. Então, se o Congresso Nacional, seja para a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, indicam membros do Ministério Público ao Conselho já cria um desequilíbrio, vai contra o intuito daquilo que foi previsto na Constituição. O objetivo constitucional é a coexistência de integrantes internos e externos. Aí falamos daquela questão do controle externo. evita, porque tem gente do Ministério Público, a maioria, inclusive, que é da instituição, mas também tem elementos externos e se botar mais um do Ministério Público, seja ele qual for, qual vamos, vamos quebrar essa proporcionalidade que foi fixada pela própria Constituição. Então, não caberia ao Congresso Nacional apresentar um nome de um membro do Ministério Público, sob pena de quebrar essa proporcionalidade e desvirtuar as finalidades que foram estabelecidas pelo Conselho. O Conselho, ele debate muitos temas da atividade funcional do Ministério Público, então está lá os sete membros e o oitavo lá com o Procurador-Geral da República. Então, os outros apresentam esses elementos, arrefecem a instituição. é a visão de fora, é o que a gente fala, é a visão de fora. É importante ter um cidadão lá, traz uma visão de fora, mas não é assim que a gente vê, vê de outra forma, traz um paradigma, traz um olhar diferente que muitas vezes agrega valor, agrega valor. As novas orientações que podem ser dadas ao Ministério Público para que ele continue na sua intenção de sempre crescer e atender cada vez melhor e cada vez mais eficiente o cidadão brasileiro. Agora, veja que, lembrando que o próprio Conselho Nacional, um dos objetivos é o artigo 37 da Constituição e nota a eficiência. Veja que há uma correlação entre todos os princípios constitucionais do Ministério Público, o Conselho vem muito para dar ainda mais, tornar ainda mais eficiente a instituição do Ministério Público. A gente não pode esquecer que ele foi criado justamente por um suposto fracasso das corregidorias locais, um corporativismo exagerado que trouxe a justificativa para elementos fora da instituição. Então, mais uma razão para que o Congresso Nacional não escolha membros do Ministério Público para compor o Conselho Nacional, o Ministério Público. vamos agora entrar nas atribuições. Claro que a composição é muito importante para a gente entender a estrutura e por que e como ela funciona e aí passar para as atribuições antes de analisar para que o Conselho Nacional existe e como ele utiliza as ferramentas constitucionais para atingir as metas, atingir as metas. Então, o artigo 730, a parágrafo 2º, tem lá os seus incisos 1 a 4, que eu não vou listar aqui. O aluno vai lá dar uma olhada, grifa, lê com muita atenção, traz, entenda o que está disposto ali naquele dispositivo para que haja a possibilidade de quando cair na prova o jogo de palavras que ele já possa responder. Então, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Veja que é uma proteção da própria instituição. O corporativismo contamina a atuação da Constituição. O corporativismo exacerbado acaba por contaminar, proteger atos de dever, na verdade, atos de exacerbação do dever funcional, ultrapassando os limites da lei ou mesmo aquelas vedações, atos que provoquem e violam as vedações próprias da Constituição. Acabam que esses atos maculam a imagem do Ministério Público. Então, o Conselho Nacional tem muito esse dever de preservar, zelar, tutelar pela autonomia funcional, pela boa eficiência do Ministério Público e atividade fim e meio do Ministério Público. Isso tem a atividade autonoma, essa preservação da autonomia funcional e também da atividade administrativa, controle da atividade administrativa do Ministério Público brasileiro. A gente pode, por exemplo, trouxe aqui alguns exemplos, quando a gente fala em poder de regulamentação, até onde vai o poder de regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público? Até onde ele vai? Ele normatiza, sim, traça detalhes, eu trouxe alguns exemplos aqui, inclusive no que se refere às vedações. Ele esclarece aquelas vedações constitucionais, mas eu trouxe algumas aqui. Eu trouxe, por exemplo, está lá na Constituição que é redada ao membro do Ministério Público ao exercício da advocacia. Tem uma resolução, a de número 2, acho que teve uma alteração recente, mas acho que essa é a resolução básica, número 2, de 2006, ela vem e traz detalhamento do que é o exercício da advocacia para dizer que é depois da promulgação da Constituição, aquelas exceções próprias do artigo 95.5 para o Ministério Público e equiparando a magistratura, traz alguns detalhes que é importante, por exemplo, a leitura, então ele traça normas, ele regulamenta, é um arco regulamentar dentro do seu exercício funcional, é para isso que ele foi criado. Por exemplo, o exercício do magistério, a questão da carga horária, a compatibilidade, a compatibilidade entre as atribuições de professores, da coordenação de ensino, até onde vai a coordenação de ensino, a dedicação exclusiva, alguns detalhes estão lá na resolução 73 de 2011. Está ali detalhamento, há um detalhamento que deve ser seguido pelo membro do Ministério Público. É uma orientação e caso haja violação, há punição, há sanção. O conselho também tem essa função. O conselho também tem essa função e, aliás, muito importante e eu trouxe aqui logo no início para mostrar que ele foi criado justamente para dar isso. Por exemplo, o exercício da atividade política que está vedada lá na Constituição, inclusive tinha aquela controvérsia na emenda constitucional, pode ou não pode, até onde pode, na magistratura não podia, no Ministério Público pode, vem a resolução 5 de 2006 e diz que não pode e ali fixa alguns parâmetros para deixar bem claro a posição do Ministério Público. Então, regulamento da atividade, dei aqui alguns exemplos, tem várias outras resoluções. O próprio regimento interno do conselho, a auto-administração do Conselho Nacional do Ministério Público definia suas regras, seus sistemáticos, seus procedimentos, as suas atribuições, ali é não atribuições constitucionais, mas aquele detalhamento dos processos, procedimentos, dos prazos. Então, ele tem um poder regulamentar muito importante. E também, ele emite recomendações. Eu citei aqui essa recomendação de caráter geral, então, vale a pena pegar essa recomendação muito interessante sobre o debate entre a liberdade de expressão do membro do Ministério Público em colocar uma opinião sobre determinado assunto que pode ser encarado como político partidário diante da vedação constitucional que tem até uma regulamentação específica quanto ao exercício da política, da política partidária. Será que ela é permitida? Será que eu posso publicar, não posso publicar? Como eu posso publicar? Será que eu posso criticar um determinado deputado, um determinado senador? Será que eu... A que tipo de crítica eu posso... até onde vai o limite da minha crítica? Até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu tenho que parar? Até que ponto está dentro da minha liberdade de expressão? E até que ponto já é uma atuação político partidária? Então, esses elementos têm essa recomendação que trata de considerando, então, traz diretrizes para que a interpretação daquilo que está na norma seja aplicada da melhor forma possível, ponderando princípios constitucionais, porque da mesma forma que a liberdade de expressão é um direito do membro do Ministério Público como cidadão, não deixa de ser cidadão, mas também a vedação constitucional à atividade política é para garantir que a instituição seja isenta, seja imparcial e tenha, seja dificulado aos demais poderes da República. Então, nessa atribuição que tem o Conselho de Recomendações, ele auxilia muitos membros no escalonecimento de dúvidas que temos em relação a choque de princípios constitucionais. Essa recomendação que citei no último slide relativa à liberdade de expressão é um direito absoluto. O membro do Ministério Público tem lá sua mídia social, às vezes, antes de passar no concurso, já tem muitos seguidores, já tem muitos seguidores. Então, quando ele coloca, ele publica, ele acaba influenciando, ele tem uma atividade, muitos seguidores, ele acaba influenciando outras pessoas. Então, será que é compatível a atividade do Ministério Público com uma influência em mídia social? Então, se eu colocar numa mídia social uma posição política partidária, até que ponto isso seria legítimo? Ah, mas eu estou no exercício da minha, eu tenho livre a minha expressão, posso falar, os famosos memes, os memes hoje em dia são muito lindos, são muito engraçados, e aí você publica isso, só que você não tem 100, 200, 300 seguidores, você tem 5 mil, 50 mil, 150 mil seguidores, e é por aí vai, e até que ponto você não está disseminando algum tipo de orientação política se tornando ou radicalizando para um lado, então, em prol de um princípio constitucional, que é a liberdade de expressão, mas que você não é também um cidadão comum do povo no sentido de ter nenhum vínculo com a administração pública, você é membro do Ministério Público, não deixa de ser membro do Ministério Público quando está em casa, não deixa de ser membro do Ministério Público agora nesses tempos muito mais virtuais e quando está diante do seu computador, do seu celular, publicando e fazendo postagens em redes sociais, só temos que ter muito cuidado, e essa recomendação traz isso, traz diretrizes, ele traz limites para que possa o membro do Ministério Público se orientar e evitar qualquer tipo de punição por publicações que sejam feitas em sua rede social. Então, veja como o Conselho tem no debate dos conselheiros o elemento plural, até para passar a experiência de quem está de fora, para que se adote uma recomendação dessa natureza. O muito importante é esse debate sobre a forma de ponderação de princípios de índice constitucional. Nessa recomendação de caráter geral, muito interessante, aqui eu notei o número, eu recomendo a leitura, é bem densa, mas tem muitos considerantes interessantes. Aí, continuando, nas atribuições, lembrando lá o artigo 37, mais regular da atividade B, porque o Ministério Público não deixa de ser parte integrante da administração pública para ser aérea e aplicado todos aqueles princípios que regem no ato administrativo de um modo geral, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da legalidade dos administrativos, que são praticados por seus membros. Aí, lembrando que é uma atuação do Ministério Público em típica atividade meio. A gente faz muito essa dicotomia entre atividade fim e atividade meio para definir a atividade fim como aquele atingimento das metas institucionais criadas pelos artigos 127 seguintes da Constituição, uma atividade cujos elementos, instrumentos para o desenvolvimento da atuação estão também previstos no 129, daqueles da organização, da gestão, da autonomia gerencial do Ministério Público como órgão da administração pública e aí tem que respeitar todos os princípios cumpridos lá no artigo 37. Então, legalidade dos atos administrativos, por exemplo, o Ministério Público compra bens por meio de licitação e tem que respeitar todos aqueles procedimentos da lei específica. Então, apenas citando um exemplo, é uma atividade meio, o Ministério Público precisa fazer o registro de preço para adquirir determinado produto, determinado insumo para que haja desenvolvimento da sua atividade pública. Por exemplo, a compra de um carro para viabilizar a inspeção, a compra de uma mesa para viabilizar o trabalho no bloco, a compra de um computador, a compra, e aí, mais outros elementos, papel, etc. E nessa execução, no exercício dessa atribuição de fiscalização e observância dos atos administrativos da atividade meio, poderá, sim, o Conselho rever os atos para que carinta o respeito à lei. Então, veja como é um órgão de controle. Não é um órgão apenas para um debate plural para emitir uma recomendação. ele é um órgão de controle sem prejuízo, sem prejuízo das competências que são previstas pelo artigo 73 da Constituição para os tribunais de conta. E aí, lembrando que cada ente federativo vai ter seu tribunal de conta. Então, fazendo a atuação do controle financeiro da gestão pública, gestão pública cada vez mais preocupante para nós e para os brasileiros, mas que estamos evoluindo em controle na fiscalização e na atenção com a coisa pública. E não é diferente o Ministério Público. O Ministério Público controla e deve ser controlado como todos os poderes da República. Então, sem prejuízo na atribuição e das competências específicas dos tribunais de conta, o Conselho Nacional do Ministério Público pode sim rever os atos que evaram de ilegalidade na administração dos ramos do Ministério Público. receber reclamação contra membros ou órgãos do Ministério Público, da União e dos Estados, inclusive contra os seus serviços auxiliários. Então, o Ministério Público tem ali ouvidoria, tem os seus servidores, uma parte de distribuição, os membros em si, as corrigidorias, estão isso aí. Pode haver uma reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público, importante, inclusive, até para trazer uma ilustração da importância que isso tem. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público, usando suas prerrogativas de inspeção e correção, veremos ali na frente, ele divulga que vai estar em determinado estado, por exemplo, São Paulo, vai estar em São Paulo, na capital de São Paulo, no período tal a tal, está ali o corrigidor nacional apto a receber reclamações que pode ser do Ministério Público estadual, que pode ser do Ministério Público federal, lotado ali, do Ministério Público militar, do Ministério Público do trabalho, daquela procuradoria, daquela ouvidoria, daquele setor de distribuição. Então, veja que o Ministério Público tem vários braços e também é importante divulgar a correção para que o cidadão possa promover essa reclamação que vai ser acolhida pelo Conselho Nacional. Então, membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive, seus serviços atividades. E parei um pouco para falar disso porque realmente tem isso. Cara, é muito improv. Não impede também a atuação da corrigidoria interna, apesar de eu ter dito que o Conselho Nacional do Ministério Público venha a ser criado para uma certa falência interna, uma certa... Eu não vou utilizar o termo falência que acaba sendo um pouco mais drástico, mas uma... Não conseguiu ser tão eficiente quanto esperava a sociedade, a Constituição da República, a corrigidoria interna. Então, mas de qualquer forma, a existência de um Conselho Nacional não afasta a corrigidoria interna dessa atividade inerente, atividade que é ela inerente, disciplinar e correcional da instituição vim por aí, ela vem por lá. Então, a corrigidoria do Ministério Público Federal vai atuar na sua atividade disciplinar normalmente, como já definido por lei e na correição do seu âmbito, sua atuação, que no caso do Ministério Público Federal, no mesmo falando sobre o Ministério Público do Trabalho, com a sua corrigidoria, o mesmo acontecendo com o Ministério Público e assim com o Ministério Público dos Estados. Então, nessa atividade, nessa atividade de correção também, de atividade correcional, defendendo aqueles princípios constitucionais, verificando se o membro do Ministério Público está no uso, na sua correta função, adaptando corretamente seus deveres e respeitando todas as suas condicionais, pode o Ministério, pode o Conselho, perdão, o Conselho Nacional do Ministério Público provocar processos disciplinares e curso. Então, havendo, por exemplo, uma denúncia de que determinada corrigidoria está tocando um procedimento que não tem ali, não está, pode o Conselho Nacional avocar, chamar para si a atribuição para analisar um determinado processo disciplinar e o curso de uma corrigidoria de um desses ramos do Ministério Público. E, consequentemente, pode aplicar sanções, sempre, claro, garantida a ampla defesa prevista constitucionalmente, aí o membro do Ministério Público não pode ser retirado esse direito, essa garantia, sempre garantida a ampla defesa. E aí, vai haver algumas sanções, como elas, a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria com suicídio por ofensos proporcionais no tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas nos termos que tem nas legislações específicas, até porque a cada ato vai gerar uma punição que está prevista em lei. E isso é importante que se mantenha para garantir a legalidade dos atos administrativos e a proporcionalidade no que venha a ser cometido para o que venha a ser punido. Então, o Conselho também segue essa diretriz. Então, rever os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e dos Estados, julgados há menos de um ano. Teve até uma prova que é julgados há menos de dois anos. Veja como as provas às vezes marcam a opção correta ou incorreta. Aí tem lá, rever os processos disciplinares dos membros do Ministério Público e já pegam o que a lei pode rever os processos disciplinares dos membros do Ministério Público do Estado e da União julgados há menos de um ano. Aí estava lá há menos de dois anos. Veja que há uma diferença e o que a lei permite é que eles sejam julgados há menos de um ano até para que haja depois de um determinado, não vou desistir naquilo de trânsito de julgado, mas que haja depois de uma decisão definitiva, uma paz para que ele não fique sempre podendo ser revolvido. Então, é importante esse limite temporal para a revisão de atos disciplinares. Nós lembramos que ele está em turma. Tem um inciso interessante que é elaborar esse relatório anual. Vale a pena a leitura. Ele faz uma remissão ao artigo 84 da Constituição no passo do presidente que mostra também que o Conselho Nacional ele é externo ao Ministério Público que ele presta um serviço a uma mensagem, por exemplo, essa mensagem que vai compor o plano de governo do Poder Executivo do Conselho Nacional. Veja, não uso o termo controle externo. Mas quem quiser defender que é um controle externo vai dizer que o relatório propõe providências da necessidade sobre a instituição do Ministério Público. A visão de fora da instituição qual é a visão que tem de fora do Ministério Público para melhorar a situação dessa instituição e as atividades do Conselho que devem integrar a mensagem do presidente da República com um plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão legislativa expondo a situação do país solicitando providências que julgar necessárias. Então, isso poderia ser encarado como um argumento de que essa instituição do Conselho Nacional do Ministério Público seria, então, um órgão de controle externo constitucionalmente garantido mas vinculado ao Poder Executivo que é o que caberia ao presidente da República botar em sua mensagem ao Congresso Nacional não vejo dessa forma acho que o presidente da República e também a própria instituição do Conselho Nacional ele é está dentro da harmonia dos poderes existe essa tripartição de poder é algo muito relativo sabemos disso o próprio Ministério Público que aprova disso e não seria diferente de um conselho é claro acho que cada presidente sim passar essa mensagem está previsto nos incisos é um relatório é uma análise de como está o Ministério Público lembrando que o Ministério Público não é o poder moderador não está imune a qualquer tipo de controle deve ser controlado sim deve ser controlado pelo Poder Executivo deve ser controlado pelo Poder Legislativo e Judiciário é normal assim como os demais poderes da República então é interessante é bem interessante essa leitura faça lá uma remissão então o próprio próprio artigo 130A ele já traz no seu texto a revisão artigo 84 mostrando aqui essa atribuição do presidente da República veja então como as atribuições do Conselho eles são divididas elas são divididas entre atividade fim e atividade meio nessa mescla essas atribuições e também a finalidade que tem o Conselho nesse momento então vamos falar um pouco sobre o Corregedor Nacional até porque ele é a figura que acaba por atuar no Conselho analisando as suas atribuições realizando inspeções como eu dei exemplo aqui de que ele vai em determinado estado divulga que está lá justamente para receber denúncias receber informações receber fatos sobre membros e serviços auxiliados para que o Ministério Público possa melhorar sempre por isso ali a mensagem no slide anterior a mensagem do presidente da República muito mais vocacionada a ir solicitando as providências para que para que haja sempre a melhora da instituição o crescimento institucional do Ministério Público então está aí a figura do Corregedor está prevista no artigo 130 a parágrafo terceiro nesse parágrafo tem como se forma a escolha pelo Conselho como é que faz o Conselho escolher o Corregedor e se ele pode ser reconduzido então é importante e as atribuições estão sempre sendo cobradas em prova misturando até onde pode ir até onde pode ir o Corregedor Nacional o que ele pode fazer assim a figura do Corregedor Nacional do Corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público é a personificação da atividade de fiscalização e controle exercida pelo Conselho Nacional da MP é claro que o Conselho com os demais membros liberam recomenda regulamento aprovando regulamentações resoluções então o Conselho desaprova o Corregedor diante das funções que veremos a seguir as funções desempenhadas por ele é a personifica toda a atividade fiscalizatória e é ele que vai por exemplo ele ou alguém delegar por ele delegar vai as inspeções e correções locais em cada estado para fazer a verificação e o controle dos atos da administração daquele determinado ramo e receber ramo do MT e receber as denúncias as fatos relacionados a qualquer membro ou do Ministério Público naquela localidade ou do seu serviço auxiliares então é importante muito importante o entendimento a compreensão do que vem a ser o corregidor nacional como a gente está vendo o corregidor nacional do Ministério Público que é do Conselho Nacional está previsto no artigo 130A parágrafo 3º e é uma escolha do Conselho não é uma indicação é uma escolha do Conselho Nacional do MP uma votação secreta aí lembra que comentei quando falamos sobre alguns alguns atos são feitos apenas pelos ocupantes da carreira do Ministério Público esse é um caso a votação é secreta entre os membros do Ministério Público que estão lá representados no Conselho dando aqueles assentos destinados ao membro do Ministério Público e é vedada a recondução interessante isso porque permite o rodízio dessa atividade o Conselheiro ele pode ser reconduzido mas não no cargo no encargo de Corregedor Nacional então ele pode acabar sendo Conselheiro e Corregedor ou Corregedor e Conselheiro dependendo da votação que for feita no Conselho é só importante esse rodízio da atividade correcional até porque é muito estimulante muito cansativo e desgastante para qualquer Conselheiro então tem essas atribuições do Corregedor Nacional não vamos esquecer que quando falamos de atribuição do Corregedor do Plenário do Presidente do Conselho que é no caso o Procurador-Geral da República no exercício da chefia do Conselho Nacional da administração do Conselho Nacional do Ministério Público tem lá no regimento interno a Constituição do Conselho Nacional regulamentando mas o Conselho o Corregedor Nacional tem essas atribuições fixadas na Constituição ele está lá prevendo que cabe a ele receber as denúncias por isso que quando ele se desloca a determinada localidade para fazer a inspeção ou a correção para o Ministério Segundo ele sempre publica ele sempre dá publicidade à saída dele para que as pessoas possam se estimulem a procurar conversar denunciar e passar fatos então ele recebe reclamações ele recebe denúncias de qualquer interessado um cidadão um advogado um juiz um órgão uma instituição pública ou privada que vai apresentar uma reclamação para aquele membro do Ministério Público aquele órgão ou aquele serviço auxiliares de qualquer interessado relativo aos membros e seus serviços exercer funções executivas do conselho na inspeção e correção porque ele se desloca ele vai ir lá ele promove tantos atos de inspeção ele verifica as instalações físicas os órgãos do Ministério Público dá um exemplo é bom ilustrar para explicar um pouco apenas do que está escrito na norma vem o conselheiro do Ministério Público no Ministério Público do trabalho e verifica se as instalações estão adequadas ao que se exige para pessoas portadoras de deficiência esse exige se tem por exemplo a marcação no piso para aqueles que não podem ver se os banheiros são adequados a cadeirante e uma série de outros itens necessários inclusive que são cobrados pelo Ministério Público sua atividade finalista então que também são fiscalizados pelo Conselho Nacional nas instalações do Ministério Público que pode inclusive ser recebido uma denúncia de alguém dizendo que determinado Ministério Público determinados estabelecimentos do Ministério Público não tem não é adequado para receber pessoas portadoras de deficiência então cabe aí uma reclamação e o conselheiro corregidor vai ao local e faz essa inspeção então veja como é que esse ato é uma função executiva que cabe ao corregidor analisar e verificar esse controle e promover esse controle requisitar e designar membros do Ministério Público delegando atribuições e requisitar servidores porque o corregidor não trabalha sozinho ele tem uma equipe que chama membros do Ministério Público para auxiliar o corregidor nacional para analisar procedimentos para analisar relatórios para analisar as denúncias então ele realmente precisa dessa estrutura física capaz de auxiliar a promover uma correição adequada e eficiente então essa é a estrutura na corregidoria nacional do Conselho Nacional prevista na Constituição temos o Conselho Federal da Alguém ela trouxe esse detalhe que nos termos do artigo 130A também já no parágrafo 4 o presidente do Conselho oficiará junto o presidente do Conselho Federal da OAB ele oficiará junto ao Conselho não quer dizer que ele seja o conselheiro representante por favor do Conselho Nacional que como vimos lá no slide pertinente a composição do Conselho da OAB tem sim a sua indicação mas aqui é o o presidente oficiará junto mas não será conselheiro destacar essa diferença atuará junto será participará de alguns aços na defesa de alguma atuação etc mas não será conselheiro também é importante as ouvidorias a Constituição do parágrafo 5 ela impõe estimula a criação de ouvidorias dos Ministérios Públicos dos Ministérios Públicos dos Estados e do Ministério Público da União as leis da União dos Estados criarão as ouvidorias para que? para receber essas denúncias exatamente isso é o acesso à democratização você permitir tirar o Ministério Público daquela posição incômoda de não ser incomodado então quanto mais canais de acesso do cidadão quanto mais canais de acesso do cidadão para relatar um ato relatar um fato que viola a legislação por parte do membro do Ministério Público ou do seu serviço esses canais eles são altamente democratizantes e estimulam a permanência até do sigilo inclusive é para que a pessoa faça a sua reclamação e um próprio órgão diante dessa desse fato dessa reclamação se vir se vir numa necessidade de ajustar consegue promover a consertação de qualquer tipo de equívoco que possa ser verificado pode ser que não seja até nem legítima a reclamação mas será analisado e por isso havendo realmente um fato justificador realmente aquilo podemos melhorar podemos melhorar o prazo que se analisa determinada notícia de fato podemos melhorar a forma que atendemos determinados cidadãos podemos melhorar o acesso da procuradoria o horário que a procuradoria funciona e vários outros mecanismos que sabemos que a denúncia traz denúncias e reclamações traz quando as pessoas estão querendo colaborar um passo a mais um passo adiante para que a instituição possa de novo repetindo aquilo que falamos nos sinais anteriores para que o conselho foi criado melhorar a instituição democratizar a instituição então essas ouvidorias estão aí para isso auxiliar o conselho nacional auxiliar o conselho nacional mas aí sim dentro de cada ramo do ministério público e a ouvidoria está vinculada ao ramo do ministério público seja ele estadual ou do ministério público da união ele está ali vinculado o ministério do trabalho tem esse ramo tem esse ouvidoria o ministério federal para que possa o ministério público ele ainda independentemente da atuação do conselho já poder fazer um debate e melhorar a sua instituição agora represento também diretamente ao conselho nacional que vai verificar se essa reclamação foi atendida é justificada e se ela foi atendida ou foi adequada se ela foi melhorada então isso é importante a ouvidoria é muito importante e a gente tem que destacá-la isso é uma observação importante nos termos do artigo 102 a competência originada do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das ações movidas contra atos do conselho nacional do ministério então os atos do conselho estão claro não seria diferente podem ser impugnados e essa impugnação será feita para o Supremo Tribunal Federal importante essa observação na distribuição de competências da constituição a resolução comentei que o conselho nacional tem poder regulamentar e dentro do seu poder regulamentar editou a resolução 92 que atualizou o regimento interno do conselho então o regimento interno do conselho fixa o detalhamento da organização da instituição do conselho nacional do ministério público sabemos que a corregidoria nacional do ministério público por exemplo está fixada na constituição prevista forma de nomeação como é que vai ser dada a escolha do corregidor inclusive as atribuições que ficarem as ovedorias mas não há na constituição a organização do conselho nacional em órgãos e aqui trouxe importante esse artigo terceiro que define como órgãos do conselho no plenário no conselho nacional do ministério público a presidência e ela é exercida lembramos pelo procurador geral da república como órgão do conselho nacional a corregidoria a gente pode pensar tudo bem professor mas a presidência corregidoria já estava lá como órgãos do conselho porque tem suas perdão as suas atribuições previstas na constituição da república mas veja como ele estruturou e organizou até porque a resolução depois ela vai trazendo ao plenário cabe isso 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 a presidência cabe porque assim como falamos que o procurador geral da república chefe do ministério público da união do ministério público federal ele também está aqui no exercício da presidência do conselho nacional então tem chefe do conselho ele tem atos administrativos a serem executados se vai estar nesse regimento a organização e a atribuição o detalhamento desses poderes dessa faculdade das faculdades no exercício da presidência do conselho nacional do ministério público para o procurador geral então o regimento interno ele organiza isso então atribui como órgãos do conselho o plenário a presidência a corregidoria nacional os conselheiros ou seja os 14 conselheiros são órgãos do conselho assim como os procuradores promotores também são órgãos do ministério público as comissões as comissões que também tem suas atribuições definidas nessa resolução e a ouvidoria nacional veja então que o rendimento é claro que nessa aula a gente não tem nem como trazer todos os detalhes dessa resolução resolução extensa e também vale a leitura para conhecer como funcionam os processos e procedimentos do conselho nacional mas o detalhamento dela se faz até um pouco cansativo ainda mais se fosse mesmo que copiar item por item então percebam a importância do conselho a importância do conselho nacional a sua função a função diante do controle lembrando a questão do controle externo é controle externo não entre evite passar por esse caminho na prova objetiva dificilmente vai trazer se trouxer vai exigir uma leitura ainda mais apurada dos outros incisos nas questões nós vamos analisar algumas questões que os concursos mais recentes que eles trabalham por exemplo trouxeram algumas questões bem interessantes do conselho nacional é ter a noção das prerrogativas de como atua como é a composição a composição e atribuição é o ponto sensível do estudo do conselho nacional para entender bem a sistemática do conselho nacional do ministério público e para que ele foi criado e lembrar que se divide a atuação finalística e atividade de meio cabendo o controle dos dois e na atividade finalística preservando a independência funcional do mesmo não cabe revisão do inquérito o inquérito está ali na sua independência funcional mas se ele estiver violando as vendações previstas na constituição aí sim cabe o controle na sua função então é importante fazer essa divisão para organizar bem as ideias e saber onde atuar então pessoal nesse momento vamos analisar algumas questões que foram objeto de prova com o tema conselho nacional do ministério público questões objetivas vamos ter oportunidade de observar que as questões estão vinculadas à redação do texto constitucional e da legislação específica e aí vinculado muito no que se refere à composição do conselho nacional do ministério público e também as atribuições da instituição então ainda dentro de legislação institucional do ministério público vamos analisar as questões com base na constituição da república se refere à natureza jurídica composição e atribuições sempre aquele cuidado sempre aquele cuidado com a redação das questões atenção na leitura e vamos começar aqui a analisar a questão 73 do 16º concurso sobre o conselho nacional do ministério público se a NMP é correta é incorreta incorreta já vem já subindo incorreto afirmar o CNMP compõe de 14 membros nomeados pelo presidente da república depois aprovado a escolha pela maioria absoluta do senado para mandar dois anos adquirir uma recondução a corrigidoria nacional do conselho a corrigidoria é objeto de prova poderá realizar expressões com reiçãs e editorias para apurar fatos relacionados a deficiência do ministério público em todas as suas áreas de aprovação bem como serviços auxiliares não havendo evidência de irregularidade havendo ou não os atos relativos à atividade fim o que é de civil procedimento são suscetíveis de revisão e desconstituição pelo conselho nacional o presidente do conselho federal ficará junto oficiará perdão junto vamos analisar de uma forma rápida cada item desse então destacar sempre o aluno deve estar sempre incorreto afirmar o conselho nacional compõe de 14 membros correto está lá no artigo 130A nomeados pelo presidente da república que é o grito aqui nomeados pelo presidente da república depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do senado isso é comum vai ver que essa questão já teve de novo na prova em outra prova com o mesmo objeto para o mandato de dois anos admitida uma recondução está lá está aqui perfeitamente cópia do artigo 130A da constituição o B a corregidoria nacional poderá realizar expressões correição auditoria reuniões precisa estar tipicamente de como está a redação idêntica à lei tem que ter o mesmo sentido para apurar fatos relacionados a deficiências do serviço às denúncias reclamações você vai reclamar sobre fato relacionado à deficiência do serviço que é prestado pelo ministério público está aqui a denuncia realmente é isso em todas as suas áreas de atuação bem como em seus serviços auxiliares eu tenho de azul para a visualização e ver que apesar de não estar idêntico à lei está permitido é correto afirmar isso havendo ou não irregularidade então necessariamente tem que haver irregularidade para testar a inspeção ocorre independentemente da irregularidade mas às vezes o relatório pode ser muito bom dizer que a instituição está maravilhosamente e de parabéns não tem problema está previsto também no 130 a da constituição então está correto de quase revisitar os temas do ministério público sempre deixando bem claro a atuação do conselho o C os atos relativos à atividade fim-quer civil procedimento para o procedimento investigatório do ministério público são suscetíveis à revisão e aí temos o problema primeiro que a revisão eu falei que tem uma questão funcional e uma questão legal administrativa sim que pode ser revista mas no que se refere à independência funcional do membro atuando na sua atividade finalística vocacionada dentro da investigação dentro do inquérito dentro do procedimento preparatório ou no procedimento de investigação não cabe principalmente a revisão sabe por quê? porque está na lei de ação civil pública que a revisão cabe as câmaras de coordenação e revisão lá para o ministério do conselho superior do ministério público que aí tem lá a organização então é a câmara de coordenação e revisão de cada ramo do ministério público que faz a revisão por exemplo de um arquivamento que é um ato que vai importar a revisão sim e cabe essa revisão mas não pelo conselho nacional do ministério público que o conselho nacional do ministério público como controle de execução controle perdão de fiscalização pega muito pela observância do ato administrativo atividade então aí poderá rever os atos aqui está a diferença pode por exemplo rever os atos disciplinares não tem problema os atos disciplinares das corredorias vai poder ser revisto pelo ministério público pelo conselho nacional do ministério público mas jamais aqueles atos do promotor na atividade fim então aqui está incorreto a letra C mas vamos analisar a letra D o presidente do conselho federal da OAB oficiará juntou com o CNMP e instalar realmente no artigo 73 do parágrafo 4 da mesma redação então veja uma questão muito cópia de lei apesar de que tanto essa questão que está correta não é a cota literal do dispositivo de lei como também essa aqui trouxe o equívoco do controle por parte da atividade finalística violando a independência oficinal que é princípio constitucional então o gabarito é exatamente esse aqui a letra C como incorreta olha essa outra questão que é interessante sobre o ministério público é incorreto aqui mais uma vez trazendo um ponto específico na qual alguma das assertivas foi selecionado o tema controle é Conselho Nacional do Ministério Público então a critério do relator procurador-geral da república será ouvido nas ações de constitucionalidade é competência privativa do senado processar e julgar nos crimes de responsabilidade os membros do Conselho Nacional do Ministério Público inclusive aqueles indicados pela Câmara do Deputado a despeito da expressa referência constitucional que prevê a competência privativa do presidente da república iniciar leis sobre organização do Ministério Público são exemplos de vedações atualmente previstas pelo Conselho do Ministério Público participados da sociedade comercial mas ainda disponibilidade qualquer função pública saúde de ministério exercício de advocacia papapá essa é a prova já analisamos em outras temáticas a questão que ela envolve vedação ela envolve Conselho Nacional do Ministério Público ela envolve Procurador-Geral da República então aqui a gente já vê que está incorreto a questão do critério da critério do relator já que o Procurador-Geral da República como oficial oficiando como custos lejos ele tem sim a fiscalização da verificação do cumprimento da constitucionalidade determinado ato normativo e aí ele deve sim se manifestar ele não defende a lei necessariamente ele atua ali como uma função de estar auxiliando o poder judiciário então não é o critério do relator é sempre que ele vai ser ouvido na forma do 103 pelo menos artigo 1º parágrafo 1º e a questão da competência privativa do Senado para processar e julgar os membros do Conselho Nacional do Ministério Público sempre sempre mesmo o que mesmo aqueles indicados pela Câmara dos Deputados então realmente está no artigo 52 que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal os membros do Conselho Nacional de Justiça e do CNMP Procurador-Geral nos crimes de responsabilidade então vejam lembrando que apesar de ser do cidadão comum que foi um escolhido pelo Senado e o outro escolhido pelo deputado pela Câmara dos Deputados quando alçado a função de conselheiro do CNMP um órgão do Conselho então ele deixa de ser a origem da Câmara dos Deputados do Senado para influenciar no julgamento cuja competência constitucional é atribuída ao Senado Federal que é o Conselho ao Conselheiro os membros do Conselho Nacional do Ministério Público e aí vai sim do Senado da Câmara dos Deputados assim como os demais então é importante a gente se ligar nisso a questão C é a questão da referência à competência privativa do Presidente da República para apresentar iniciativa projetos de lei sobre a organização do Ministério Público já falamos sobre isso na aula pertinente porque para não perdermos aqui mas lembrar que quem sim uma legitimidade concorrente nessa iniciativa do processo legislativo para Procurador-Geral da República e para o Presidente da República certo? O item D está lá são exemplos de vedações atualmente previstas participar de sociedade comercial na forma da lei lembrando sempre que pode sim participar na forma da lei a lei diz que ele pode participar como cotista e sócio de sociedade anônimo por meio de ação não tem problema ele não pode ser administrador exercer ainda que disponibilidade de qualquer outra função pública salvo de magistério já descobriu até a resolução do próprio conselho que é 73 de 2011 regulamentando a questão do magistério com atibilidade de horários então isso aí é permitido também exercer é vedada também exercer a advocacia no juiz ou tribunal e aí essa parte toda do juiz ou tribunal que se afastou antes de ter corrido em três anos do apostamento do cargo ou aposentadoria está lá prevista no 95 inciso 5 que faz a remissão no artigo 128 parágrafo 6 então isso é a própria legislação conforme a gente vê no 128 tá bom então o gabarito é exatamente a critério do relator só para deixar claro trouxe essa questão apenas para a gente verificar que cabe ao senado federal dos crimes de responsabilidade julgar os conselheiros do CNMV essa questão é muito recente no último concurso do procurador do trabalho e fala é bem interessante para analisarmos porque é sobre o conselho nacional e traz importantes pontos e a questão até de TST que é assim dos dois anos então vamos lá assinar assertivo abaixo o conselho nacional do ministério público compõe-se de 14 membros nomeados pelo presidente da república depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do senado federal para o mandato de dois anos admitida a reprodução assegurada a representação de cada uma das carreiras do ministério público incluindo o ministério do tribunal de contas compete lembra-se que a vírgula é um dificultador para isso adorante compete ao conselho nacional do ministério público o controle do cumprimento das deveres funcionais de seus membros cabendo-lhe inclusive avocar processos disciplinários em curso e rever ainda que de ofício os processos disciplinários de membros do ministério público da união dos estados há menos de dois anos são órgãos do ministério público nacional o conselho nacional do ministério público perdão o plenário presidência a corrigidoria nacional do ministério público os conselhos as comissões e a ouvidoria nacional e ver a assinativa correta e aí são aquelas questões que você tem que verificar item por item tá então vamos analisar pra gente começar aqui pela questão o conselho nacional do ministério público compõe-se de 14 membros perfeito 14 membros tá lá no artigo 130A da constituição caput nomeados pelo presidente também perfeito isso são nomeados pelo presidente da república depois de aprovada a escolha para a melhoria absoluta do senado para o mandado dois anos admitido uma recondução assegurada a representação de cada uma das carreiras do ministério público ok e aí vem incluindo o ministério público junto ao tribunal de contas nesse caso a vírgula nos ajudou se a gente souber que o ministério público do tribunal de contas não é um dos ramos do ministério público saberemos que ele também não vai ter uma representação no conselho superior do ministério público lembramos a composição ok até a vírgula 14 membros nomeados pelo presidente depois o senado o procurador geral da república quatro membros do ministério público da união o tribunal de contas o ministério público do tribunal de contas não está previsto no artigo 128 então ele não é nem dos ramos do ministério público da união nem do ministério público do estado nem é ministério público estadual nas suas carreiras está lá três membros do ministério público estadual dois juízes dois advogados dois cidadãos veja então que não cabe espaço pelo tribunal de contas então eu lembro que o tribunal de contas está previsto no artigo 3 da constituição parágrafo 2º quando fala do tribunal de contas responde lá os membros do ministério público junto ao tribunal de contas certo e lá os membros do ministério público também no 130 está previsto comentamos isso são aquelas disposições então o ministério público do tribunal de contas ele participa com não um ramo específico mas tem todo um delinhamento constitucional é uma atuação do ministério junto ao tribunal restrita ao âmbito do tribunal de contas uma função de fiscalização e controle que care se ao ministério público fiscalização do leito público gastos exatos termos do que está previsto na constituição e o STF já decidiu que o ministério público junto ao tribunal de contas é uma instituição que não entrega o ministério público da união cujos ramos são taxativamente previstos no 128 então existe o ministério público da união junto ao tribunal de contas da união mas ele não está dentro dos ramos do ministério público da união certo então tem a lei a lei vincula a lei da organização do tribunal de contas 18443 ele vincula ao tribunal de contas o ministério público o tribunal de contas respectivo tribunal certo nos termos da legislação trouxe aqui uma parte da decisão no STF que diz lá que qualifica como uma administração constitucional o ministério público existe o ministério de contas está previsto na carta republicana é diferente para isso que a circunstância de não constar no volto achativo não consta no volto achativo escrito no 128 definir a estrutura orgânica do ministério público da união fez questão de chegar em vermelho porque está lá não é do ministério público da união portanto não participará do conselho nacional do ministério público certo compete ao conselho nacional do ministério público controle de cumprimento dos deveres funcionários dos seus membros está lá no artigo 130 já no parágrafo segundo claro e evidente cabendo inclusive avocar processos disciplinares lembra que o processo disciplinar muito direcionado a atividade finalística se violar os deveres e as vendações rever ainda de ofício os processos disciplinares dos membros do ministério da união dos estados julgados a menos de dois anos veja então que essa é exatamente a parte que está equivocada que é julgado a menos de um ano então o detalhe está incorreto são órgãos do conselho nacional do ministério público o plenário a presidência a corrigidoria nacional os conselheiros a comissão e a auditoria está lá na resolução 92 que estipula e fixa o regimento interno do conselho nacional do ministério público e está lá no artigo terceiro são órgãos do ministério público o plenário a presidência a corrigidoria nacional do ministério público os conselheiros as comissões e a ouvidoria nacional sendo então correta apenas assertiva 3 certo então as outras duas assertivas como vimos estão equivocadas é o gabarito então gente veja que a questão da prova é muito vinculada a isso a atuação do conselho no que está a composição e as atribuições tem algumas pegadinhas aqui ali mas aqui atenção um estudo bem direcionado pode nos auxiliar então eu quero que vocês estudem isso muito bem definam bem isso na organização do estudo bom estudo para vocês todos uma boa sorte na prova quando forem fazer a prova e quando cair o tema acertem essas questões porque são mais simples porque vinculada a legislação o que é o que é o que é o que é Obrigado.